Serviço público para que funciona, também o são leia. Impactou-se a interpretação sala para o sétimo governo do União no orçamento ratificativo. E o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o assunto e o palácio presidencial, o Nicolau Lobato, o Bairro PT, o quinta-feira, a fazer um encontro regular com o presidente da República, Francisco Guterres Duolo. E a cada quinta-feira, o primeiro-ministro, a fazer um encontro com o presidente da República, o que informa com o serviço executivo do União. E o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, informa com o presidente da República, o problema não é? É a relação ao serviço público. Impactou-se a tensão política não é? Acontece, é o Timor-Oeste. O orçamento ratificativo, ela precisa, em todo programa, governo do União, a torreta, aprovação e aprovação. Também, ela me prepara, ela, o orçamento ratificativo, semanal, em Serra do Câmara, o Parlamento. Não é boa tira, boa tira, orgânica, governo do União, para ir ao orçamento, significa, estrutura, governo do União, vamos ter que estar, como, transformando a lei, não é boa lei orgânica do governo, não é, não é, não é, não é, decreto lei. O senso do ministro se aprova, e o senhor, o Camargo, o presidente, para promulgar. Maria Alcatirimos informa que o governo se apresenta filha falha para o Parlamento, o Nacional. O programa foi, não é, completa, ou não é, rodados. Não é, deputado, Sira, Russo, e a primeira apresentação. O programa é pronto, porque o deputado, Sira, exige dados para a Bárbara. Então, a gente tem que ler dados completos. Dívida, o dinheiro, o dinheiro, o gasto na dinheiro. A gente tem que ler, com a deputada, o que exige. A gente tem dados completos. Então, a gente, a gente tem que ler dados, né? Quando a gente tem que ter completo, a gente tem que ler. E a Lorenz, a Loura, se nem fulano, e dané, governo, apresenta o lucro no programa. Maibe, retan, rejeição, russi, deputado, oposição. Tamba considera a resposta da realidade do povo timor-leste, Nian. Ezeias Fernandes, Tito Livio, Xiamen.